Aleluia, só você que crê, só você que crê, começa agora dando glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, nesta noite maravilhosa Senhor Aleluia, nós estamos em oração A tua palavra disse, se o meu povo me clama pelo meu nome Aleluia, se humilhar e orar, eu ouvirei o céu Perdoarei os nossos pecados, sorarei as nossas peras Meu Deus, todo poderoso nesta noite Visita agora Senhor, visita agora meu Deus Aquela moça, aquele rapaz Ah meu Deus, visita agora Senhor, os familiares de perto De longe Senhor, aquela pessoa que é sem sombra de uma cama Aquela pessoa que está no leito da enfermidade Ah em nome de Jesus Cristo agora Eu como ministro do Senhor Aleluia, eu declaro a bênção Eu declaro a cura Em nome de Jesus Cristo agora Oh Deus, volta Agora meu Deus, vai enchendo Vai meu Deus, vai brandando Vai brandando com o Espírito Santo Meu Deus, entra na vida Neste homem, desta mulher Na vida desta criança Na vida deste jovem O Espírito da verdade Em nome de Jesus Cristo agora Nosso milagre Toca agora meu Deus, toca Toca na vida deste homem Toca na vida desta mulher Meu Deus, vai repreendendo O Espírito Aleluia da doença Sai agora Sai agora Sai agora Bate retirada Bate retirada Bate retirada agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo O nosso Salvador Amém Jesus E amém Glórias a Deus